Pessoal, tenho uma oportunidade incrível pra vocês. Se liga nesse curso aqui de modelagem, texturização e renderização para games totalmente gratuito. Isso mesmo, totalmente grátis. São mais de 120 aulas bem explicadas. E aí pessoal, tudo tranquilo? O game que vocês estão vendo aí em cima chama-se Make a Killing. Trata-se de mais um game indie. Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo nesse formato? Eu não tô jogando simultaneamente, mas a intenção desse vídeo é fazer você de fato conhecer esse jogo. Não é comentar um monte de baboseira em cima do gameplay. É de fato você saber um pouco sobre as técnicas usadas. Enfim, eu pensei em fazer esse padrão de vídeo. Eu espero sinceramente que você goste, né? Aqui temos mais um game de terror e sobrevivência em primeira pessoa. Não temos um enredo complexo. Você tá jogando no game com cor, né? Que é o personagem principal. Que é um homem que invade vários lugares sem permissão. E aqui ele tá atrás do seu irmão mais novo. Ele acaba indo pra esse lugar, pra essa floresta. Essa pequena história, esse pequeno enredo serve como respaldo, né? Pra tá colocando o jogador em meio a uma floresta onde você é a caça. Aqui temos mais um jogo com level design simples. Onde você é a presa, sabe? Onde você costuma ser perseguido o tempo todo. Uma observação que eu quero fazer é que eu peço desculpa se tiver algum som por aí. Enfim, aqui a rua é muito barulhenta. Mas enfim. Sim, o jogo é muito parecido com o Slender. Como você tá vendo. Apesar de ter mais detalhes do que apenas pegar notas. Mas uma coisa que é chata é que nem se você ficar pegando umas pedras. Assim como o Slender, o áudio, ele é muito importante. Sabe? E ele é muito bem feito. Esse jogo... Esse jogo, perdão. Esse jogo foca em deixar o jogador sob uma forte tensão e ansiedade. Em um estado de total alerta, sabe? Eu tenho o que dizer que ele de fato consegue isso. Mas ele peca em uma coisa. No inimigo principal. Bom, como eu falei. Ele tem bastante essência do Slender. Um terreno simples. Um stalker. Um inimigo que fica te perseguindo. Mas, como vocês estão vendo. Ele não tem um principal. Um inimigo bem elaborado. Um inimigo apenas corre. E se ele te pega, ele tenta te esfaquear. Se você corre muito rápido. Isso é uma coisa interessante. O inimigo te pega com mais facilidade. E ele consegue te esputar mais. Se você anda devagar, você consegue se camuflar melhor. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse game. É o filtro dele. Que eles usam um filtro. Para ficar ali meio como se fosse um vídeo antigo. Ou com os granulados. Enfim. Mas, uma observação em relação aos inimigos. Que eu falei, né? Mas eu não expliquei o porquê deles serem tão ruins. É porque eles correm atrás de você. Mas em alguns momentos eles somem. Ele é projetado para dar respawn fora de um ângulo de visão do jogador. E isso é compreensível. Todavia, quando ele vem em direção ao jogador. Em alguns casos, ele acaba sumindo. Uma coisa que eu também não gostei. É quando o inimigo vem até o jogador. Vem até o personagem principal. Você dispara os tiros nele. Ele some. E isso... Assim, é meio estranho. Se é para ele sumir. Se ele é um inimigo paranormal. Eles deveriam adicionar efeitos. Como tem nos inimigos. Que tem uma espécie de chifre. Que eles simplesmente começam a desfarelar. Começa a ter aquele efeito, sabe? De Vingadores. E isso não acontece. Dá um tiro nele e ele some. Não sei se é um erro de script. Eu não sei o que é. Só sei que ele some. Isso é muito estranho. E em alguns casos, quando ele vem em sua direção. Você dá um tiro e atordoa ele. É interessante, mas... Sabe como é que é, né? E... O inimigo... Já que eles copiaram tanto do Slender. Eu acho que eles deveriam copiar uma das principais características do Slender. Para o inimigo ele ser assustador. Ele não precisa ter uma figura ali... Bem ruim, né? Deformado, essas coisas. Não. Se você lembra do Slender. Do jogo Slender que conseguia assustar muito. O inimigo era um cara de terno, gravata, sem rosto e esguio. Entendeu? Mas qual era a diferença dele? Alguns takes que você estava jogando e você virava, né? A câmera. Ele estava parado, observando o jogador. E isso era algo muito interessante. Que infelizmente eles não trouxeram para esse jogo. Sabe? Eu acho que cairia muito bem. Você está... Imagina só. Você está numa floresta escuro. Você está procurando alguém querido. Isso por si só já gera uma sensação de desespero. Só porque você está procurando alguém. Só que no caso do jogo tem uma ótima trilha sonora. Você escuta coisas. Você escuta passos. Isso é algo muito interessante. Só que eles deveriam dar close no inimigo. Passeando, sabe? Pelo mato. Ou apenas te espionando. Alguns takes, né? Durante o jogo você vê apenas o inimigo sempre com a mesma animação. Parando. Olhando para um lado, para o outro. Ou então caminhando. Aí de repente ele te vê e sai correndo na tua direção. No Slender você tinha as notinhas para pegar. Aqui tem algumas coisas a mais. Como os pés, os braços. Umas pedrinhas e tal. Mas é uma coisa ainda sem sentido. Não faz sentido. Só lembrando que a intenção não é de formar nada. É apenas a minha opinião como jogador. O jogo utiliza a Unreal Engine 4. E esse é um dos tipos de jogos que faz a gente ver como o desenvolvimento de games hoje em dia é fácil. Qualquer um no conforto da sua casa pode desenvolver o game que quiser. E essa é uma prova. É um game simples, mas é um game que funciona. Todavia ele tem esses problemas que eu julgo ser bem sérios. Por que eu estou dizendo isso? Por que são problemas sérios? Eu vou te explicar. O Slender fez muito sucesso justamente pelo fato de quando ele foi lançado. Ele era algo praticamente novo. Não existia o outro igual a ele. Ou existia. Ele era praticamente novo. Você estava ali na floresta, uma sensação de tensão. Era um clima que ele passava horrível. E era um jogo maravilhoso. Tanto é que fez muito sucesso. Mas o que acontece? No decorrer da caminhada, principalmente os jogos indies fazem muito, copiam ideias. Eu não estou dizendo que querendo dar uma demoralista, não deve copiar ideias. Mas eu acredito que eles deveriam pelo menos pegar essas ideias, transformar e tentar melhorá-las. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que eu não gosto de jogos que você não pode reagir. Tipo Atlas, tipo Slender. É uma das coisas que eu não gosto. É o fato de você não poder reagir contra inimigo. E essa tem algo interessante. Você começa com um rifle. Entendeu? Você dá alguns disparos e tudo mais. As armas são limitadas. Só que o jogo não traz nenhum direcionamento. Não tem mapa, não tem coisa, não tem nada. Ah, Victor, mas é para ser um jogo de terror. Não é para ter mapa, não é para ter nada. Ok, tudo bem, mas é um jogo que, no que ele te lança inicialmente, é um negócio muito ligado a misticismo, a feitiçaria. Você não tem uma cabana, você não tem, sabe, você tem ali meio que uma caverna, sabe, um jogo que você tem que ter uma chave. Enfim, então tudo isso, às vezes, acaba sendo muito confuso. Sabe, vocês estão me entendendo? Então, quando acaba sendo um jogo desses aqui, acaba sendo mais do mesmo, por melhor que ele seja. Ele é um bom jogo, sabe, ele é um bom jogo, mas não traz nada de novo. E, justamente, o diferencial dos indies, da comunidade indie, é sempre trazer o novo, sabe. Mas, infelizmente, está acontecendo o mesmo que está acontecendo com games AAA em muitos jogos. Estão sempre trazendo mais do mesmo. Tem uma observação interessante, que no último vídeo que eu fiz, do Not Your Prank, né, que ele é baseado em uma pegadinha e tudo mais, você tinha ali um jogo indie, só que totalmente mal polido. Sabe, e isso acaba pegando muito mal a gente. Cara, pessoal, vocês vão ter noção. Todos os dias lançam, sabe, dezenas de indie. Desculpa o sonho. Todos os dias lançam dezenas de indie. Sabe, mas qual é o grande lance? Qual é o grande X da questão? É que a maioria desses indies, eles não, sabe, eles não crescem, são muito fracos. E esse, sabe, ele não te dá algo maior. Veja os grandes stalkers, os grandes perseguidores dos games, como... Eu vou colocar o Mr. X, mesmo ele sendo das antigas, vou colocar o Nemesis. São personagens que eles não colocavam medo pela afeição, pelo design, vamos dizer assim. Eles colocavam medo pela forma que eles eram projetados, a forma que eles pareciam. Você não viu o Nemesis correndo toda hora, ele corria, sabe, ele dava sprint em determinados momentos. Mas, eu era o que? Em cenários claustrofóbicos. E o Mr. X, ele já tem outra característica. Ele só vinha sempre andando na sua direção, mesmo assim você morria de medo. Então, umas vezes eu acredito que é interessante juntar essas ideias, trazer todas essas ideias. Imagina se esse inimigo desse jogo tivesse todas as características, se ele tivesse a característica do Slender de se posicionar entre as árvores e ficar espionando o jogador. Imagina a seguinte situação, o jogador está atrás do irmão dele, ok? Então, por que logo quando o jogador é colocado na ação, o inimigo já vem, sabe, para te matar? Não, seria interessante colocar o inimigo, mas ele te observando, ele vendo os teus passos antes de ele atacar. Então, quando você chegasse em determinado local, aí sim começaria as perseguições. Essa é a minha opinião, você está me entendendo? E não, você é colocado logo na floresta e já o inimigo já correndo atrás de você, fica uma coisa assim, muito estranha. Eu acho que eles deveriam colocar mais elementos para você estar explorando, para o jogador estar explorando o cenário. Mesmo sendo um cenário, sabe, super aberto, sabe, não tem praticamente nada. Uma level design só com o terreno e as árvores, mas eles deveriam ter colocado mais alguns elementos, como cabanas, etc. Imagina só, um jogo como esse, escuro, se o inimigo fosse de uma forma bem melhor projetado, ele observasse o jogador através de janelas, através de algumas árvores, e em determinado momento, aí sim, ele começaria a caçada dele. Isso é muito baseado em filmes de terror, onde tem stalker. Vamos dizer que você nunca viu uns filmes de terror que o inimigo, antes de atacar, ele começa a vigiar a presa e tal, tudo mais. Nunca é, é assim, aquele jump scare, aquelas coisas loucas imediatas. Não sei só pelo barulho da moto aí que vai rodar. Entendeu? Então, tem coisas assim que são muito desnecessárias, sabe. Seria interessante que o inimigo caminhasse quando ele tivesse que caminhar, corresse quando tivesse que correr, e procurasse o jogador quando ele tivesse que procurar. E não ficasse aquela coisa assim, muito solta, sabe. Essa é a minha opinião sobre o jogo, sobre esse game. Espero sinceramente que você tenha gostado. Ninguém é dono da razão, sabe, mas é a minha opinião como jogador e como estudante, beleza. Eu espero sinceramente que você tenha entendido. Não teve roteiro nem nada, foi uma coisa assim que eu fiz muito abuso. Que Deus abençoe você e sua família e que bom ter você aqui comigo, beleza. Valeu. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.